Música Este simpático logotipo é a marca do mais novo programa em benefício dos idosos de Santos. Antes da gente conhecer melhor o programa criado pela Prefeitura, vamos entender mais sobre a relação da cidade e os moradores com mais de 60 anos. Hoje, 21% da população santista é composta de idosos, um número que é o dobro da média nacional. São aproximadamente 90 mil pessoas, a maioria delas em plena atividade. Com os avanços da medicina e a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais. E isto é muito bom. Aqui em Santos, a previsão é que em 15 anos, os idosos serão 25% dos moradores da cidade. Música A Prefeitura está atenta a esta realidade. Hoje em dia, cerca de 25 mil pessoas idosas são atendidas por algum programa social ou de lazer da Prefeitura. O projeto Vô de Táxi é mais um programa para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. A ideia do projeto é capacitar os motoristas de táxi para atenderem melhor as pessoas idosas. Às vezes, as pessoas mais idosas têm dificuldades ou receio em utilizar um táxi. Principalmente pelas limitações físicas impostas pela idade. O objetivo do programa Vô de Táxi é treinar os 4 mil taxistas da cidade e aprimorar o serviço. Participando de um curso ministrado pela CT e Secretaria de Defesa da Cidadania, os taxistas terão aulas teóricas de... Processos de Envelhecimento Embarque e Desembarque de Pessoas Idosas e Utilização de Adaptações Prevenção de Quedas E Autonomia e Independência Em rodas de conversa serão abordados temas como Dificuldades dos taxistas no transporte de idosos Os processos de envelhecimento físico, mental e a participação social do idoso. Além disso, os taxistas participarão de aulas práticas. Lá, eles terão a experiência de enfrentar as dificuldades dos idosos no acesso ao táxi. E vão treinar o posicionamento e a transferência dos passageiros, além da utilização de equipamentos específicos. O curso é para os permissionários dos táxis e seus ajudantes. No final, o táxi receberá o selo de taxista amigo do idoso, o simpático adesivo que a gente já conhece. Com isso, o idoso saberá identificar e dar preferência ao táxi conduzido por um profissional, que respeita e sabe lidar com as pessoas de mais idade. Todo mundo vai ganhar com isso, os taxistas, os idosos, a cidade, com a questão de qualidade. Nós estamos aí pleiteando o selo Cidade Amiga do Idoso, junto ao governo do estado. Então, já é mais uma ação importante a gente tendo esse projeto, o vovô de táxi, taxista amigo do idoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho